O tanque tá sedentário, a respiração dele Mas mesmo assim não para Bom, é agorinha, agorinha vai fazer assim, vai cansar Aí vai achar um lugar assim, fica só a cabeça de fora Aí fica quietinho Pocinho mais da hora Simãozinho, Samuel Zaba O que que eu queria? Cagar! Sério? Ah não, só o look mesmo, vem pro Rio pra cagar Oi amor Meu bem, eu vou pular lá, você põe pra gravar Como vocês estão vendo, tá precisando da dieta mesmo Não adianta, tira o som Não, não tira não, vou deixar o som Tá pronto Você quer se molhar? Molha não Tsunami! Tsunami! Amiga, bora! Não adianta, não Pode ir Não adianta Não adianta Não adianta Depois eu atando Vem nadando até E aí como que foi o pulo? Olha que chorrinho Aqui ó, deixa eu te ensinar Que eu achei só vai fazer assim ó Zabela Zabela aprendendo a nadar Vai Aqui ó, que chorrinho assim ó Gente eu fiz aula de natação Ficou bom amor Então Vai 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 Zabela Eu tenho medo O pessoal tá tentando sair dali ó Tudo engarranchado na Na seca lá Tudo engarranchado na seca ó Não amor Tudo engarranchado na seca ó E eu vou continuar E eu vou continuar aqui ó Pega a visão Isso aqui é muito lindo mano Eu já tô na frente já Então é isso aí Nós já aproveitamos o rio E agora nós estamos Indo embora pra casa Que hoje tem culto E vai pegando aí Pega essa visão ó Lá atrás Filma Ô não é querer falar mal não Mas tem cachorro ali ó E é uns dois Será? E é um E é um Então é isso aí rapaziada Acabei de chegar em casa Cheguei do rio Entendeu? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Já deixa o like aí Compartilha com a galera Tamo junto é nóis E aí E aí E aí E aí